O Cabeça de Todo Homem é o Cristo 1 Coríntios 11, 3 1 Coríntios 11, 3 diz Mas quero que saibam que o Cabeça de Todo Homem é o Cristo O Cabeça da Mulher é o Homem E o Cabeça do Cristo é Deus Esse texto nos mostra como Jeová organizou sua família universal A chefia envolve dois elementos básicos Autoridade e prestação de contas Jeová é o Cabeça, ou a Autoridade Máxima, e todos os seus filhos, tanto no céu como na terra, devem prestar contas a ele Jeová deu a Jesus autoridade sobre a congregação Mas Jesus tem que prestar contas a Jeová pelo modo como trata a congregação Jeová também deu ao homem autoridade sobre a esposa e sobre os filhos Mas o homem tem que prestar contas a Jeová e a Jesus pelo modo como trata a sua família O homem que quer ser um bom chefe de família Precisa primeiro entender o que Jeová espera que ele faça Além disso, ele precisa saber por que Jeová estabeleceu o princípio da chefia Por fim, ele precisa saber exatamente o que fazer para imitar o exemplo de Jeová e de Jesus Por que é importante que os chefes de família entendam esses pontos? Porque Jeová deu certa medida de autoridade para eles E Jeová espera que eles usem bem a autoridade que receberam O que 1 Coríntios 11, 3 nos ensina sobre a chefia? Esse texto nos mostra como Jeová organizou sua família universal Jeová é o cabeça ou a autoridade máxima E todos os seus filhos, tanto no céu como na terra, devem prestar contas a ele O que o chefe de família precisa saber e por quê? Além disso, ele precisa saber por que Jeová estabeleceu o princípio da chefia Em que ver a saúde, o quarto é necessário O caso é verdade, o momento é que vocês serem desligados E sempre que vocês possam descobrir a história É PARA E validar a livre